Daqui pra cima é só pra cima. Daqui pra cima é só pra cima. Quê, tu? PIT! Meu telefone é branco e meu é preto! PIT! PIT! PUMBAS PRENTO! Oi, tinha gosto de frutas com óleo na minha boca. Óleo que eu vou, tá quente, quente. Eita porra, é essa! Ninguém vai precisar trabalhar! Todos vão te dar de casa! Marketing digital, Hotmart! Ninguém vai precisar trabalhar mais! Todos vão te dar de casa! Aqui não tem computador, Jôca! Ele vai dar! O presidente vai dar! Volte em mim, Brasil! Volte em mim, que aqui o Brasil vai mudar! Daqui pra cima é só pra cima! Daqui pra cima é só pra cima! Ai, seu moleque não dá! Sabia que a água do mundo pode acabar? Porque tipo assim, olha pra minha mão, aqui é uma bola, né? A bola tem água redonda, tipo, pra dentro, que é o mundo. Sabia que tipo, essa água aqui acaba? Sim! Por que se essa água acaba? Por que a água do mundo não pode acabar? Verdade! Aí você tem um porra! Mexeu até que a metriga! Mexeu até que a metriga! Eu? O mundo? O que você tem o mundo? 162, se eu não me engano! Tudo isso? Se eu não me engano! 162? Porque é dentro das épocas lá do anticristo, pô! Por que fala 10 mil antes de Cristo? É, 10 mil anos atrás, ó! Tipo assim, essa água aqui demora o quê? O tempo que tu bebeu pra acabar! Eu já bebi assim! Tipo assim, você acredita que desde o ano do anticristo tem água? É verdade, tem água faz muito tempo! Já pode dar 2 anos, pô! É verdade! E nós não sabemos! Não tem o mesmo tanto de água que teve no começo, né? Mas eu te falo, vai por que ó! Mas a água nasce, né? Nasce de onde? Quando tem incêndio? Na nascente! Na nascente? É! A água nasce? É! Tu não nasceu? Nasci! Então a água também nasce! Da onde? Tu nasceu da tua mãe, pô! Ele nasceu da minha mãe e a água nasce da onde? Baixa do lição pré-a, pô! Tem... Lição pré-a! Se você pegar o H... Dois O! E o O! O que que é H? Ou você tá ligeiro? Oxigênio! E o O? Oxigênio! Oxigênio! O que eu vi? Oxigênio! Então, se você juntar esses dois elementos, você faz água! Eu vejo que você é amigo dos... dos trappers! É, sou amigo dos caras, o cara é brabo, né, mano? O cara é brabo. Porque você é mais fã, se você faz porra... Matuê, velho, pra porra! Você é fã incondicional do Matuê? Incondicional! O nome dele era 0,7, porra! Ele gosta do Matuê, ele gosta do Orochi, o Gógis... Mas você já troubou o Matuê? Não! Pode entrar! Tô brincando! Estrairante! Estrairante! Oh, verdade! A tua preferida do Matuê? A minha preferida é a morte do Atutune! Toma, porra! A morte da Atutune! Então, como que é? Cando três pra nós! Canta pra nós! Pega a visão! É porque eu tenho amnésia, porra! Eu gostei a música toda, é! Tu sabe essa música? Canta aí o começo aí! Tuazinho do 08! Tuazinho do 08! Eu tô com o cinto! 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 Agora aqui eu tô com o cinto! Eu tô com o cinto! Eu tô com o cinto! Acordo o bolo e o ui enquanto os blocos! Dividindo a peça pro meu sogro! Calma, Pikachu! Aqui, aqui, quatro... Calma, Pikachu! Você tava cantando... É do TZ da Coronel? TZ da Coronel? TZ da Coronel? É abusadão, né? Essa daí é a pura, né, mano? Abusadão! Essa é a pura, é a pura, é a pura! A por quê? Pura? Já tá com outro túnel, ela! Abusadão! Medusão, Bestate! Vem que tá no pulso! Pode avaliar meu traje! Brilho, gordão! Vem, cara, vou mostrar! Ai, cara! Vem, cara! Vem, cara! Vem, cara! Vem, cara! Vem, cara! Vem, cara! Eu acho que não dá, mano! Como ozinho! Porque quando eu gosto de dar para o que se apresenta, porque você não precisa de... computar, não é? Do mecanismo, né? E aqui na minha garota do próprio tipo de atribui, eu acho que ele me mandou, cara, aquela... Aquela do Pikachu! Ó, eu vou fazer... Vem, vem, esse Pikachu! Ai, não tinha! Copé, aquele aqui! Agora, aquele... Não se passe nunca mais! Ai! Ah, meu mais gostoso! Ah, vou tentar, ai! Pikachu, porra! Vem, cara, que vai, ai! Pikachu, porra! Eu vou tentar todos... Todos? Tem que tem mais um tanto que você sabe fazer? O Borges, sabe o que é o Borges? O Raul Gil? Vamos aplaudir! Igualzinho! Igualzinho! Silvio Santos, você sabe? Silvio Santos? Passou na sola lá, olha o dinheiro! Eu sei todo, tu! Ele é completo, tá ligado? Luciano Huck! Ai, se Deus, eu acho que não sei não, Luciano Huck! Mas aí também é demais, né, gente? O cara imita todo mundo... Aí é pico! Mas, calma aí, sabe o que é o que é o Borges? Iphone branco? Sim! O Borges é meu parceiro, pô! Borges é meu parceiro, pô! Borges é meu parceiro, pô! É meu parceiro, pô! Acho que foi! Foi! Fez aniversário, eu não esqueci de dar! Ah não, deu, eu acho! Deu? Deu! Como que é a música? Fez aniversário! Ah tá! É! Pindam queimado! Agora, agora, a melhor parte! Da lalá! Meu coto é até muito caro, ela pergunta que eu acho de puta! Eu adoro, eu me amarro! Bonito, cheiroz e rico! Por que chora, Caio Castro? BIT! Conta o dinheiro, pute quento! BIT! Meu e-phone é branco e meu preto! BIT! BIT, BIT, BIT com o preto! BIT! Cria o original, BIT com o preto! BIT! Cria o original, BIT com o preto! BIT! BIT! Cê cê gosta muito de swing! BIT! BIT! Maquiagem de fita tá no pique! BIT! BIT! Joga para a tropa do... Do nego chique! BIT! o cara mandava de parceria eu só usava quando eu comprava lacorte original eu posso pegar toda a minha clota não vai caber porque é um pântano não vai caber para a minha lacorte aqui mas eu estou falando sério não é todas é original se lacorte chegar a esse boca eu vou patrocinar você já tem tudo seu guarda-roupa parece o que? um pântano, um lagoa azul só pântano, só o clodilho é pouco jagarepa, muito pântano é pouco jacaré para muito pântano não é pouco pântano para muito você acredita que ele estava pesquisando jacaré para comprar um jacaré? eu ia comprar um jacaré que eu sou muito viciado mas pô, ali em casa não tem piscina na escola não, então ele deve ser caro para dar comida para um jacaré não, eu ia comprar um cúmulo no arigato que que é isso? é um lago pico é um lago pico é arigato, é arigato é arigato é arigato é arigato é arigato é arigato e o cabelo não está na régua em boca um ato falho em por que que ele não está na régua porra? você não é putífero, mano? eu vou mostrar isso aqui é uma coisa que me deixa triste, tá ligado? eu odeio ficar sem régua tipo, eu me sinto cabelo baixo então por que que você está sem régua? eu vou ter que fazer um filme ai tipo, não pode ai ai não pode cortar o cabelo peraé, eu vou te dar só uma você vai fazer um filme? é, ai tipo eu quase tomei uma multa do filme que não podia cortar o cabelo eu cortei que eu não estava mais aguentando a mata tônica mata tônica? é que o cabelo tomei uma multa do cão que filme é esse? é é é carro blindado é é é é é é é é é eu sei que eu não vou receber tipo assim então isso é uma falha dele é um apostado que não joga é tipo assim mano, eu já perdi muito dinheiro nesse apostado porque é o mais ruim do time ele falou que era eu ai tem uma fase que eu não quero mais pagar, tá ligado? o apostado eu jogo com ele quer qual, leãozão? ah, eu pensei que ela matou e aí o leãozão quer qual? tem que saber, tem que saber, mano tem que saber, mano quer qual? eu interfere na tua não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar o senhor não paga, pô eu vou dar o hino escuro agora, não tô vendo eu também peguei chegou uma época que o Senig falou rapaz, deixa eu eu vi sem querer na outra tela porque chegou a hora que o Hudson será mas eu vou, mas eu vou só vai jogar se pagar porque tipo, era uma regra assim se a gente, se morresse pra você voltar a jogar dá pra salvar você tem que pagar 25 reais tá ligado? tem 3 minutos por riba imagina ai então não dá agora eu vou descontar no dia 300 vezes mas, Jaca pra ele 300 contos vocês só podem perder 300 contos em uma partida perdeu os 300 ei cara, morreu demais bora noção quero seu corpo vai dormir não quero te ver ah, não quero te ver ah, ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah, ah ah, 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 ah ah, 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 ah o Michael Jackson qual é o Michael Jackson? o Michael Jackson o Carlinho não segura pai Eita, pera, segura, pai, ai, eles foram a bares, velho Não, só uma, só pra finalizar, terceira, vai João Gomes, Marco Jack João Gomes, Marco Jack Grazie E aí... Me lembrava... Cuidado aí, Moca! Você perdoaria uma traição, Moca? Eu sou menino. Nem... O cara... Na moral! O cara chega lá na casa, Moca. Tatua mulher lá com cara no poder. E se ela fala amor de você não adianta. Não me despejo... Eu começo a derreter, chorando. Aí, ó. Se você chorar é porque você gosta dela. Eu conheço o amor. E você acredita no amor? Será que ela te traiu? Pô, mulher, ela te amava sim e ainda mais num relacionamento entre anos. Eu acho que ninguém explica o amor, né, mano? Porque não existe, pô. Amor é ser um pelo psicológico. Amor mesmo é a pessoa que foi nove meses com você na barriga, nasceu, te criou pra você viver no mundo. Isso sim, amor. Amor é só de mãe, pô. Você acha que alguém... Agora, tu grande aí. Eu? Todo fofão. Não acho que eu diria te botar no meu... Nove meses? Essa menina é um puro talento, dançando. Cada menina é um puro talento, dançando. Não vai não, ela gosta de bailar. Não vai não, ela gosta de bailar. Pina, ela é molando pequenita. Escuta a baixida do nada, ela fica dançarina. Caralho, moleque, você é um cantante. Por quê? Bota pra quicar. Bota pra quicar. Porra. Ai, caralho. Meu direto se não para. É gostoso pra cá, é gostoso pra lá. É aqui babando na minha foto logo cedo. Ai, preto. Como vamos cantar essa? Essa não é braba, né? Vai. Arranho minhas costas quando eu passei com a minha tropa. Leis no suporte, no bolso, com várias notas. Emoji babando na minha foto. Fala pra mim. Ai, preto. Grita pra mim. Ai, preto. O GM pra mim. Ai, preto. Ai, caralho. Ai, caralho. Fichas incríveis. Ai, tipo assim. São assaltos. Tá em boas mãos. Tá em boas mãos. Ninguém é melhor pra ter tanta. Eu e minha mãe é castrado. Nós não usamos esse negócio. Assalto isso. Nós é castrado. Ai, eu mandei pra mim. Quem castrou tomar, hein, porra? E o pior de tudo é que ele vai jogar durinho agora, tá vendo? Não, e você se castrou também? Ai, eu tirei foto e, pá, disse, minha mãe, diga esses preservativos. Que bonitinho. Ai, ela disse assim, que é o amigo dela que deixou lá. Não. O amigo dela deixou lá. O amigo dela foi lá e deixou lá os preservativos. Amigo. Ah, entendi. Aí eu joguei fora e um eu abri. Eu abri os trot-frut. Eu nunca vi essas camisinhas de trot-frut. Aí eu peguei. É, eu mordi pra ver. Pô, tinha gosto de fruta mesmo, mano. Eu mordi? Tinha gosto de fruta. Tinha gosto de fruta. Aí ficou o óleo na minha boca. Óleo que eu gosto de fruta. Ai, preto. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e comentar o que você achou desse vídeo. E se querem mais vídeos desse tipo. Valeu, e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e comentar o vídeo.